Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje estamos na cidade de Praia Grande, de Baixada Santista, precisamente no bairro Solemar. Vamos destacar nesse vídeo, de uma maneira diferente do que estamos habituados, esse é um dos banheiros dos 18 que a cidade de Praia Grande vem adicionando na orla das suas praias. Esse banheiro, como falei, está situado aqui no bairro Solemar, divisa com a nossa frontal, é a cidade de Mogaguá. Mas a principal finalidade deste vídeo de hoje é mostrar uma situação precária de uma edificação que é bem conhecida aqui na região. O que eu vou mostrar para vocês é algo aí exclusivo. Eu acredito que muitos já não viram essas imagens e vocês vão ver as condições dessa edificação que fica ali à frente. Então peço que deixe o like no começo do vídeo, deixe sua inscrição para que a gente, a cada vez mais, possa alcançar um público maior e se inscreva pessoal, deixe as notificações ativadas. Vocês estão vendo que a estrutura do banheiro está pronta aí e muito em breve ele deve estar funcionando. Olha a finalidade no nosso vídeo é essa edificação que eu acredito que é bem conhecida na região, está abandonada. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não tenho mais detalhes sobre as condições dessa edificação está abandonada aí pela construtora, mas o que a gente vê e consegue identificar aí, que pode ser alguma das causas ou a cidade não liberou a construção e a empresa né, a construtora deu início ao processo e foi embargado ou até até mesmo a mesma acabou falindo. Mas vocês estão vendo aí que a parte do vigamento está descascando e olha só pessoal a quantidade de água. Se vocês gostarem desse vídeo, a gente vai trazer um vídeo mais detalhado com esse equipamento novo, ele nos possibilita passar por alguns locais bem difíceis e se isso for possível, a gente traz um vídeo amplo, eu faço um levantamento completo do que ocasionou o abandono dessa construção, mas sabemos aqui que ela está entre casas e edificações aqui, olha isso pessoal, impressionante né, vocês viram aí a dificuldade na parte inferior né, possivelmente ali a estrutura de garagem onde vai ser preparado e uma quantidade de água dessa aí ó, armazenada há muito tempo pelo que a gente consegue avistar na imagem. Vamos passar para o outro lado, a gente vai ser breve nesse vídeo, porque eu fiz uma série de gravações na região e eu estou no meu final aí de bateria utilizando o nosso equipamento, a gente vai dar ênfase de uma forma. Percebe-se, olha só, a estrutura do reboco soltando né pessoal, impressionante a gente perceber isso e vocês estão vendo aí a quantidade de águas na parte inferior e passando aqui mais profundo, a gente consegue ver aqui o muro é bem baixo, um arame aí praticamente que não garante a segurança, casas do lado, vocês viram a edificação do outro, olha aí mais uma parte do reboco descascando, caindo né, praticamente, eu vou pegar um pouco ali na parte superior e ali ó, o condomínio do lado, os carros aqui do lado, é muito perigoso essa situação, além do que isso é armazenamento aí de doenças né, como dengue, muitas outras aí, por esse acúmulo de água e é impressionante as condições dessa edificação. A gente, como eu falei né, não vou muito fazer um vídeo completo aqui sobre a edificação por algumas das questões que eu acabei comentando com vocês, porque eu quero fazer algo aqui mais completo, se vocês se permitirem né, mas essa é uma fachada externa dando visão para o mar né, olha só a situação desse prédio, eu lembro que recentemente eu vi um vídeo aí, eu acho que foi no sul, que uma sacada caiu e acabou levando todas as outras, olha só o pedaço dessa sacada pessoal, arrancando, quebrando né, é impressionante ó, é isso, a gente vai encerrar o vídeo por aqui, eu espero aí que vocês tenham gostado, deixa seu comentário, a situação dessa edificação bem à beira-mar no bairro Solemã, na cidade de Praia Grande, que a gente promete aí trazer um vídeo mais completo, isso assim vocês quiserem, beleza pessoal? Deixa um abraço e aguardo vocês para o próximo, falou pessoal! Tchau, tchau!